Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Aqui em Minas Gerais está chovendo bastante e eu vim trazer para todos vocês uma receita maravilhosa, caseira para estar tirando bolos da nossa casa, dos muros, porém a receitinha que eu vou estar ensinando agora é só com esse borrifador aqui, vejam bem, 200, aqui vai dar 1 litro d'água, 1 litro d'água, isso. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma misturinha para estar acabando com o nosso bolor que está dando demais na nossa casa devido a tantas chuvas. Aqui meus amores, em Minas Gerais está chovendo demais, mas é demais, então está embolorando as coisas. Você pode estar utilizando essa receita caseira para limpar seu armário por dentro, para limpar as paredes, para limpar o bolor. Quando for feito a receita para a parede, eu indico 5 litros d'água num balde bem cheio e 1 litro de que boa. Aqui está a que boa, vejam bem. Aqui ó, que boa. Aí o que vocês vão fazer? Quer tirar o bolor do muro? Pega um balde, pega o balde, coloca 5 litros de água e vai jogando no muro. Eu super recomendo, derruba o bolor mesmo. Ó, e aqui, a que boa é o cloro ativo. Então, quer dizer, vamos usar a que boa original, tá bom meus amores? Ó, que boa original. Aí vocês despejam no balde e vão jogando na parede do muro. Agora, se for para pequenos lugares, armário, guarda-roupa, está limpando? Vamos fazer essa receita, vai tirar o bolor, vai ficar clarinho e bem limpinho. O que vamos usar? Vamos usar, meus amores, o colinos, ele é ótimo em limpeza pesada. Para quem não sabe, ele tem várias utilidades, tá bom? Ele ajuda na limpeza pesada, ok? E vamos usar também o bicarbonato de sódio. Ele tem mil e uma utilidades e também ajuda na limpeza pesada. O que vamos fazer? Vamos pegar o bicarbonato. Vamos pegar o bicarbonato. Deixar bem na vista aqui para vocês verem. Pegar o bicarbonato. Vamos colocar um pouco de bicarbonato. Ó. Só um pouco, tá vendo? Aí vou devolver ele para a caixinha. Né? Gente, eu super recomendo. Limpa mesmo, acaba o bolor. Aqui ó, bicarbonato. Agora, vamos utilizar o nosso colinos, ok? Pode ser qualquer um, tá? Não tem marca. Vocês vão vir colocar assim, ó. Só uma espremidinha. Ó. Parou. Viu bem? Aqui que nós vamos colocar agora, Silvano. Vamos colocar a que boa. Abre a que boa. Ó. Tá bem fechadinha essa aqui, viu? Ela já vem com o biquinho, tá vendo? Ó. Ó, o biquinho. Vamos colocar um tanto generoso. Ó. Pronto. Três. Umas três borrifadinhas, tá que boa. Ok? Tá aqui, é que boa. Nós usamos o bicarbonato de sódio e o colinos. Para quem não sabe, o colinos ajuda na limpeza pesada. Ok? Faz aí, comenta, vocês vão adorar. Aí aqui é o borrifador. O que vamos fazer? Fechá-lo. Vamos fechá-lo, né? Bem. E vamos sacudir. Sacudir, ó. Ó, sacuda. Misture bem aqui, boa, com o colinos. Para ficar branquinho. Ó. Deixa eu fechar aqui que tá. Tá aberto, tá derramando. Ó. Ó. Faz assim, mistura bem. Ó. Tá vendo que tá espumando? Ele é ótimo para tirar boludo. Ó. Isso. Viu? Aí. É onde que eu vou usar, Silvana? Vamos usar no guarda... Olha como ficou branquinho, ó. Deixa eu dar só uma sacudidinha aqui. Mexe bastante o colinos. O bicarbonato de sódio. Aí, ó. Tá prontinha a sua misturinha. Tá vendo a cor? Ó. Veja bem. Gente, vocês não tem noção. Que maravilha que vai ficar. Que vai ficar, ó. Viu, ó. Misturadinho, ó. Não deixa nada no fundo de colinos. Ó. Nada no fundo. Vai ficar maravilhoso. Vai tirar o bolô. Tá? Vai tirar o bolô da sua casa. Do seu armário. É... Vai tirar o bolô do seu armário. Do seu banheiro. Você quer estar utilizando no vaso. Pode utilizar. Tá bom? Então, tá aí mais uma receita caseira maravilhosa. Segue passo a passo. Tá bom? E comenta o que vocês acharam. E eu super recomendo, gente. É um ótimo produto. Pra tá limpando armários de cozinha. Guarda-roupa. Pode tá também utilizando nos seus azulejos da cozinha. No seu banheiro. No vaso. Aí, você quer fazer mais? Dobre a receita. Ok? Aí, ó. Você quer fazer pra tá limpando o muro. Que tá bem assim, bem bolorado. Deve tantas chuvas. Pegue um balde com cinco litros de água. E coloque... Coloque um vidro de quebô em cinco litros de água. E pegue uma vasilha de plástico. E vá jogando no seu muro. E, ó. Super recomendo. Acaba o bolô. Sim. Ok? Se gostarem do vídeo, deixe o joinha. Ative o sininho. E já convido a todos vocês. Inscreva-se no nosso canal. Venha fazer parte da nossa família. Tá bom, gente? Aqui em Minas Gerais tá chovendo bastante. Tá chovendo, eu acho, que o mundo inteiro, né? Tá acontecendo muitas coisas terríveis aí. Vamos pedir adeus misericórdia. Que Deus venha acalmar as chuvas. Venha acalmar, né? Tudo que tá acontecendo. E vamos limpar nossas coisas. Porque o bolô, ele não sai depois de garrado, não. Tem que aproveitar agora, enquanto tá chovendo. E tirar o bolô rapidinho. Porque depois que ele garra, acabou. Mas, essa receita aqui, ó. Eu garanto que vai ficar limpinho. Branquinho. Clarinho. E excelente. Tá bom? Faz aí. Comenta abaixo. Deixa o joinha. Ativa o sininho. E vem fazer parte da nossa família. Um grande abraço nosso. Tchau, tchau. Com Deus. Tchau.